Volte, Felipe. Volte, amor. Ai, Jesus. Sai, bicho. Vai comer tua mãe. Eu quero outra arma. Sai, ladrão de arma. Filho da... Foi o Hot que roubou minha arma. Ah, mano, olha isso. Ele me matou. O Felipe. Tu desabou a terra que caiu em cima de mim e eu morri. Tá satisfeita agora? Eu vou lá atrás. Mas foi isso que tu fez. Tu atirou. Felipe, eu vi. Vou salvar um vídeo aqui.